O Maitá, a princesa do Madeira, comemora aniversário com o trabalho de Eduardo. Eduardo Braga destinou mais de 3 milhões de reais para o enfrentamento da Covid-19 no município e assegurou 800 mil reais para o piso de atenção básica à saúde. Eduardo Braga também reforça seu compromisso de lutar pela pavimentação da BR-319 e vem mais por aí. 9 milhões de reais garantidos para a recuperação de mais de 87 quilômetros de vicinais nos projetos de assentamento PA Auxiliadora e PDS Realidade.